Música Eu vou nem entrar nesse assunto Eu vi um tweet de alguém esses dias Falando assim Todos os discursos que o Bolsonaro dá, ele fala porra Nunca vi um presidente que fica tanto tempo com a porra na boca Não sei como Não sei como vocês cristãos suportam o presidente Que ama a porra tanto quanto ele Tá ligado? O cara fala isso o tempo inteiro Você vê o tanto de reportagem Que ele dá aí de entrevista O tanto de merda que ele fala Impressionante, mano, eu falo merda pra caralho também Mas eu sou rapper, você é presidente do Brasil Não tem como, você tem licença poética Eu tenho licença poética Eu pego leve, se eu falasse o tanto de merda que ele fala Eu tava nem aqui pra contar a história Eu acho O Primavera Fascista 1 e 2 Um dos trabalhos mais fodas Musicalmente, artisticamente falando, cara É uma composição É uma obra de arte mesmo Aquilo ali, cara Não, aquilo ali foi Tipo assim, é Vocês imaginavam que ia estourar como estourou? A gente já fez essa pergunta aqui pras pessoas, né? A gente, não é que a gente imaginava Mas a gente meio que sentia isso Por causa do momento Entendi Tá ligado? Tipo Aquilo foi um grito muito, muito profundo, mano É a parada que, tipo assim Meio que todo mundo que participou Entrou num consenso de que Porra, eu preciso fazer isso Tá ligado? E Mano, a parada furou a bolha de uma forma, viado Que Caralho, inexplicável O papo de Machucou os caras Machucou os caras Rolou campanha pra derrubar o som, mano O som ficou 24 horas fora do ar Tá ligado? Isso Salve engano aí Tava pegando mais de 100 mil por dia, mano Se não, estou enganado Caralho Foi E vários comentários ridiculão Tipo assim Conservador pra caralho O nego falando que não achava que se foder O pão de pobre sabe de porra nenhuma Não achava que ia pra parede tomar bala As pessoas falavam a coisa assim, mano Juro Perdi Tipo Eu não imaginaria que aquilo podia ter tanto dislike igual teve Se aquilo ali não foi campanha, eu tô louco Tipo, mano A gente já A gente recebeu prints, mano E coisa do tipo de Gente caminhando em grupo de WhatsApp Tá ligado? Dos canal fortão das fake news lá Se formigaram com essa música aí E foi pra meio de protesto Foi pra dentro de sala de aula Pra trabalho de alunos Ensino médio De faculdade, mano Gente mais velha que eu Fazendo um trabalho sobre uma música que eu participei A importância desse projeto Tá ligado? E eu sempre falo isso também, mano Ninguém falou igual a gente falou Não, não teve Ninguém fez aquilo ali Tá ligado? Isso é uma parada que eu Bato no peito pela coragem que a gente teve Porque Assim Até pelo momento, né, cara? É foda, mano O momento Esse bagulho tava quente ainda Tá ligado? Sim E o cara ainda tava com A gente tá A gente vai fazer esse bagulho aqui Pra comprar uma briga Tá ligado? A gente vai lançar esse som Sabendo que a gente vai ter que comprar uma briga, mano Porque a gente vai sofrer repressão Por causa dessa música aqui Graças a meu bom Jesus Isso só rolou na internet Porque, tipo Quando começou a rodar muito no meio deles, assim Do lado de lá Tá ligado? A gente começou a receber bastante crítica e comentário negativo de pessoas ignorantes, mano Tá ligado? A gente ficava assim Caralho, será que isso vai passar daqui pra algum lugar? Não Não passou Pra fora da internet só saiu coisa boa, mano Graças a Deus Pessoas mudando de ideia Pessoas parando pra pensar A partir daquilo ali, tá ligado? Meio de protesto, mano A gente já viu música Pô, velho Bizarro Acho que a participação de todo mundo foi muito Muito gratificante, mano Foi muito foda Você poder fazer parte de um bagulho desse é muito foda, mano Eu sou muito grato pelas paradas que acontecem E essa música Me trouxe muitas pessoas que me acompanham hoje Esse projeto também Assim como vários outros Também que foram divisores aí de águas, né, mano Vai sair a três? Tomara que não É? Não precisa, né? Tomara que não Não precisa É Que também é uma coisa que eu falo A gente fazia porque o momento tava tudo uma merda Não dava vontade de lançar uma música de festa De uma vibe Pesado Uma gastação Não dava, mano Uma marola Não dava, mano Era só notícia ruim Era só merda acontecendo Eu falava, ah, mano Tipo Agora vem cá Vamos fazer o que? Nós não é o rap Tem como ter rap? Vamos fazer unsactic hate Então vai ser160 Vamos a mostrar a vocês Um... Vamos lá Um... Vamosamy